Doido, não tô ouvindo isso Você mais uma vez Caído nesse feitiço De mulher sem valor Que não sabe amar E aí galera, sou o Thiago Bento Estou aqui ó, na aula Pra fazer o som pra vocês A semana que vocês vão da gente lá Vem com a nossa parte, não a gente tá sentindo um cuidado de voos lá Galera A história é mais ou menos assim ó Tá chegando sexta-feira Comecei a pensar Uma moda diferente Pra me animar Já tô observando Tem loira e tem morena Tem magra e tem gordinha Tem alta e tem pequena Hoje eu saí de casa Sem hora pra voltar Não quero nem saber O que vier nos catar Magrinha joga pro alto Gordinha, pétalo, gostoso Alta eu tiro do salto Bastinha, rocha, gostoso E vem você também Que hoje eu tô sem Sem juízo, sem limite, sem vergonha Vem você também Que hoje eu tô sem Hoje eu saí de casa Sem hora pra voltar Não quero nem saber Não quero nem saber o que vira nos gata Magrinha, jogo pro alto Gordinha, perto, gostoso Alta eu tiro do salto Bastinha, rocha, gostoso E vem você também Vem você também Que hoje eu tô sem Sem juízo, sem limite, sem vergonha Vem você também Que hoje eu tô sem Sem juízo, sem limite, sem vergonha Vem você também Sem vergonha Vem você também De hoje eu tô sem Assim ó Vem você também Que hoje eu tô sem Sem juízo, sem limite, sem vergonha Vem você também Que hoje eu tô sem Vem você também O que é isso?